Música Amanhece com nebrina em Paraibuna, parecendo mais um dia frio, típico de inverno. Mas aos poucos a praça da matriz da cidade começa a se encher de gente que promete esquentar o dia. São mais de 100 amantes da natureza de diversas cidades que comparecem para mais uma etapa de um concurso onde o principal é andar pela natureza. O objetivo é a gente trabalhar o espírito de equipe dos pessoal que vem, conhecer um local novo, uma cidade nova, interagir eles com o meio ambiente e com o pessoal local da cidade. A prova é a largada, eles largam em 3 em 3 minutos, em grupos de 4 a 5 pessoas, eles não tem uma velocidade média, não é uma corrida, para que eles possam estar caminhando, exercitando o físico, o mental deles e conhecendo a trilha. Porque se fosse uma corrida eles não iam perceber nada na trilha. É uma maneira de nós estarmos divulgando a beleza natural de Paraibuna e agora que a gente vem se dedicando aos esportes de aventura, é um incentivo a mais para o pessoal de Paraibuna também participar desses eventos de esportes de aventura. E essa nova onda, essa nova mentalidade que está surgindo agora, que seria o ecoturismo, a possibilidade de a gente estar conhecendo a natureza, estar tendo contato, explorando dentro da gente o nosso potencial. Todos esses detalhes acabam me deixando atrativo, o fato de estar participando de um evento desse. Alguns moradores que passam pela praça olham curiosos, não sabendo direito o que está acontecendo. Chama a atenção algumas pessoas que estão com equipamentos estranhos, mas tudo tem explicação. Nós somos de São José, são todos funcionários Embraer, e nós utilizamos esses equipamentos aqui, uma calculadora para fazer o cálculo de tempo que a gente tem que percorrer. Isso é uma planilha normalmente usada, que tem velocidade e distância. E aqui estão alguns dados que a gente tem que seguir na trilha. Utilizamos também GPS, para dar um apoio logístico para a distância, basicamente para a distância. Nós dividimos a equipe em três partes. Uma que é a navegadora, nossa amiga Sheila. Uma pessoa que conta passos, nosso amigo Renato. E eu faço os cálculos, verificar se a equipe está atrasada ou adiantada. Bem, é um equipamento de navegação com passos. Ele serve para os ralis, tanto de regularidade com jipes ou veículos. Eles têm um programa específico para trekking, para trilhas. Então ele tem aqui em cima a parte que vai indicar a programação dos trechos, que você vai indicando aqui a distância que você entra, o horário relógio oficial da prova. E conforme vai fazendo a navegação, ele vai lhe dando o tempo. Você entra com a distância, a cada clique na botoeira. E ele vai lhe dando a distância. E se você está atrasado ou adiantado, conforme o tempo. E ela vai lhe dizer se você está adiantado ou atrasado em relação ao tempo. Porque o objetivo da prova é regularidade. Então se você correr ou andar muito devagar, você vai ter problemas em virtude da perda de pontos. Então o objetivo aqui é você caminhar com regularidade. Então o computador lhe facilita essa... Alguns fazem aquecimento. Estudam o roteiro pré-determinado pela comissão organizadora. Outros preferem fazer um descanso, antes de enfrentar a trilha. Tirar um cochilo aqui antes de começar. A gente mora em São Paulo, acordou 5 horas da manhã. As 9h30 começam a largar as equipes, formadas cada uma por 5 pessoas. O primeiro trecho é pelas ruas da cidade, marzeando o rio Paraíba. Logo adiante, entram pela primeira estradinha de terra do outro lado do rio. Neste trecho, o primeiro obstáculo. Seguem um trecho pela Tamoios, passam por baixo da ponte e retornam buscando a trilha no mato. Entrando na trilha, o primeiro ponto de controle que todos devem observar. O que você está vendo aí? O azimuth. É um ângulo de referência para a gente seguir. O primeiro obstáculo exige fôlego de todos os participantes. Subindo o barranco junto a Tamoios, mas com uma bela vista da cidade. Na saída deste trecho, mais um obstáculo para subir um barranco pela corda. No topo do morro, passos lentos para admirar a paisagem do rio Paraíba. Entram pelo mato e descem pela corredeira, onde todo cuidado é pouco para os participantes. E mesmo assim, acham tudo muito divertido. Vamos para casa. Dá para ver o mapa ainda? Está com sede, olha. Putz, me perdi aqui. Como é que foi esse trecho? Difícil, muito difícil. Muito barro, muita pedra. Foi legal. Como é que foi esse trecho? Sossegada. Muito barro só, mas sossegada. Vamos embora, pessoal. Vamos embora, vamos embora. De olho no mapa e no tempo, seguem pela estrada e sobem pelo Morro do Cruzeiro, onde tem nova paisagem da cidade. Mais alguns passos e encontram um PC, ponto em que todos devem marcar o tempo. Ele fica marcando o tempo que... Porque as equipes têm que chegar em determinado trecho, em determinado tempo. E aí a gente fica marcando justamente esse tempo que ele está fazendo. Para ele não chegar nem atrasado e nem adiantado, porque daí isso vai ser descontado na pontuação. E o controle do tempo é por conta de cada equipe? O controle do tempo é por conta de cada equipe. Eles têm algumas normas para seguir e de acordo com essas normas eles vão calculando o passo, vão calculando o tempo. Seguem pela cidade e entram na reserva do fundão, caminhando entre o verde do lugar. Enfrentam trilhas tíngeles, onde o cuidado é sempre redobrado. Calma, calma, meu Deus do céu! Logo adiante, uma parada para descanso merecido e a alimentação fornecida pelos organizadores. Quanto você está? Cento, sim. E aí, está no tempo? Estamos atrasados agora. Ai, merecido. Sete minutos. Estou com as pernas tremendo e cansada. E com fome. Relatado? Seguem novamente pelo fundão, saindo num dos morros mais altos, onde a vista da cidade é quase total. E a perna? Está pesada. Perdi a perna, mas a gente me enveram agora. Já próximo à cidade, o último PC e o deslocamento até a chegada final, onde todos chegam aliviados. Depois de quatro horas de caminhada, algumas equipes chegam correndo devido ao atraso. Mas algumas, a passos lentos, pois estão adiantados com o tempo. No final, a satisfação dos participantes e também dos organizadores. Dez e quarenta e cinco, quinze e onze, três horas e vinte. Foi um percurso bom, bonito. Foi muito legal. Mais ou menos aos nove, né? Nove quilômetros, aproximadamente. Foi legal. Fora a sujeira, né? O balanço foi muito positivo. Todas as equipes gostaram da trilha. A cidade é muito agradável. As trilhas foram muito bonitas. Teve um desafio muito grande físico, né? E de orientação. Sempre acontece algum imprevisto que a gente tinha que atravessar um rio. Tivemos que fazer um desvio, mas acredito que a maioria das equipes aprovaram a trilha, gostaram.